Rafa on the track Uh, Enoque, Cláudia Yeah, tive que acreditar em mim E pensar que nunca era o fim, fim, fim Ainda querem falar de mim Mas não sabem tudo o que eu vivi Até aqui Eu esperei muito Até aqui Eu lutei muito Até aqui Acho que eu mereço Até aqui A Deus eu agradeço Por vezes preciso de algum tempo sozinho Pois é muito estresse durante esse caminho Agradeço aos meus fãs por todo o carinho Agradeço a Deus por mais um sobrinho Hoje vejo muito que ancho num dia O dinheiro mais bem gasto eu com a família E tenho que depor em casa então tô na via Quero ver minha mãe sorrir como quando meu pai vivia E sempre quis cantar ele ficava furioso Horas antes de morrer disse que eu era talentoso Olhei pra foto dele e disse pra mim mesmo eu posso Um ano depois eu tava famoso Hoje sabem quem sou O pior já passou E eu ando tão quente que esqueceram do sol Vim de Miami e assim que o avião pousou A história do rapper não começou Tive que acreditar em mim E pensar que nunca era o fim Fim, fim Ainda querem falar de mim Mas não sabem tudo que eu vivi Até aqui Eu esperei muito Até aqui Eu lutei muito Até aqui Acho que eu mereço Até aqui A Deus eu agradeço Eu já tive medo Mas eu fiz mesmo assim Ou será o meu fim Ou chego no meu fim E mesmo mal disposto Sorriso nos lábios Dizem que sou um sábio Pra entender um sábio E eu sou mais um A aprender com a vida A agradecer as vindas E a entender as idas O que é falso vai O que é verdadeiro fica Eu tenho poucos amigos Isso justifica Tô pronto há muito tempo A indústria é que não tá pronta E a minha mãe já espera que ajude nas contas É muito peso nas costas Por isso quero mais notas Não tenho tempo Pra putos Tô em business com cotas Hoje compito com os niggas Que eu admirava Eu tô muito avançado Eles estão onde já estavam E invejosos tentam Mas eles não me param Enquanto eu te vejo com a bola Eles não agarram Tive que acreditar em mim E pensar que nunca era o fim Fim, fim Ainda querem falar de mim Mas não sabem tudo que eu vivi Até aqui Eu escurei muito Eu lutei muito Acho que eu mereço Até aqui Até hoje eu agradeço Até aqui 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 Tchau 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 Tchau